Vai, vai, vai lhe dar o pânio É na rima e dá o pânio Segura o céu, eu ataquei Pardindo que sentimento ela Na ensina de Londres Essa bebê Ficou com meu coração, mas agora ela É na rima e dá o pânio É na rima e dá o pânio E nem 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 o avalço não nega Seja, 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 seja Seja, 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 seja Seja, 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 seja Seja, 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 seja Seja, 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 Seja, 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 seja Eu ataquei, com a injustiça e timidez, ela só tem o pé do pé da ilusão Essa bebê ficou com meu coração, mas agora ela é velha É nórri, me dá orgulho, é nórri, me dá orgulho Só um putazão, só um putazão 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 Isso não sei, pra me encher Só um putazão Só um putazão, só um putazão Só um putazão Só um putazão Tchau, tchau, tchau